Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo, cara, hat-trick aí do Vini Júnior, a gente fica muito feliz, dia 28, todo mundo torcendo aí, tá chegando, vai ser no dia do Flamenguista, no dia do Flamenguista o Vini Júnior vai conseguir ser o maior jogador do mundo, já é, né, já é, pra aqueles que, pela mídia bairrista que dizia que o Vini Júnior nem ia jogar no Real Madrid, que diziam que o Rodrigo era muito melhor do que ele, pois é, né, cara, pois é, eu tenho convicção que ele é o melhor do mundo, só espero agora que ele receba a bola de ouro e vai ser no dia do Flamenguista, no dia 28, e no dia do Flamenguista também tem promoção da Flabete, você pode tá aí garantindo 20, cada um desses 20 prêmios, são 20 prêmios aí, cara, então vai lá no perfil flabete.br, na plataforma vizinha, já segue e já vai no comentário fixado ali, no post fixado, tem lá o, a explicação toda, é o post do Olivinha, você pode participar, segue o regulamento lá, e é espetacular, cara, você pode ganhar um super prêmio, então já faz aí também o seu cadastro, na Bete da Nação, a Bete 100%, rubro negra, seguinte, da revanche, né, que tá adiada, né, que não pode acontecer, eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, ah, o Deiderson tá, tá arrebentando no Atlético Mineiro, eliminou o Fluminense, agora o Atlético meteu 3x0 ontem na Libertadores, cara, que passeio pra cima do River, né, você vê como essa Libertadores tava fraca, né, nada contra o Atlético, não é soberba, não é falar mal do Atlético, mas o River Plate não pode perder na semifinal 3x0, embora o Flamengo tenha ganho do Vélez, de 4x0 fora de casa, na Argentina, depois do Vélez eliminar o River, né, aquela Libertadores que a gente foi campeão, invicto, a maior campanha da história, 12 vitórias, um empate. Mas os 3x0 do Galo impressionam, porque o River é copeiro, é um time que, né, que costuma chegar em decisões, óbvio que nesse ano que o Flamengo ganhou, eles foram eliminados do Vélez e o Flamengo eliminou o Vélez, mas é impressionante, né, e dois gols do Davidson sendo que foram três, né, um foi anulado. O Davidson destruiu, né, o River e ele não pode atuar contra o Flamengo. Muitos torcedores dizem, ah, o Davidson tá arrebentando aí, pô, tem que tomar cuidado aí na final da Copa do Brasil. Infelizmente, infelizmente ele não pode jogar. Eu queria enfrentar, eu gosto de ver o Flamengo enfrentando, eu não sou covarde, eu gosto de ver o Flamengo enfrentando o time mais forte possível. E eu queria uma chance de revanche, né, com o Davidson. Ele pode encontrar com a gente no jogo contra o Atlético do Brasileiro, vão ser três jogos seguidos. O Flamengo enfrenta, provavelmente, o Atlético no dia 13 pelo Brasileirão, serão três jogos seguidos. E eu queria muito, né, que o Davidson pudesse estar em campo, mas ele já atuou na Copa do Brasil pelo Cuiabá, então ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. É o mesmo caso do Carlinhos, que o Flamengo contratou, do Nova Iguaçu, tinha jogado já pelo Nova Iguaçu, e não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então, o Davidson deve estar fora aí da disputa da final da Copa do Brasil. Não tem, né, foi adiada aí essa revanche entre Flamengo e Davidson. Ele que fez o gol da final da Libertadores pelo Palmeiras, aquele gol na prorrogação. Então, muitos torcedores do Flamengo que pensam como eu queria uma oportunidade de uma revanche com o Davidson, mas isso não vai acontecer nesse momento. Ele comentou, após a vitória de ontem contra o River Plate, antes do jogo eu vi algumas pessoas que falaram que a gente não ia passar para a final, ou que não ia nem ganhar hoje, isso ontem. Agora vão falar que a gente é favorito, mas a gente tem que colocar que não tem nada a ganhar. O futebol é jogado, é para quem desacredita, e para quem desacredita, continue falando. Ele sempre é um cara que costuma falar muito bem, costuma zoar, costuma participar e nas redes também. Então, a gente sabe que o... É um cara gente boa, tá, gente? O pessoal que às vezes, ah, o Dele, cara, gente boa pra caramba, né, sempre que encontra comigo com os outros influenciadores de Flamengo, outros youtubers de Flamengo, jornalistas em geral, sempre trata a gente com o maior carinho, né, Então, já encontrou algumas situações aí que eu não, que eu sinceramente não tenho que falar do Davidson, tá? A gente tem aí uma situação para explicar para vocês aí interessante do momento do Alcaraz, que ele vive no Flamengo, é um momento aí realmente muito bom, né, e tem uma explicação do porquê o momento é bom, né, é uma explicação clara do porquê o Alcaraz vive um grande momento no Flamengo, tá? Ele jogando, e aí a gente tem uma situação que ele mesmo falou que ele joga, na coletiva de apresentação, que ele joga na posição do De La Cruz, que gosta de o ataque, mas gosta de jogar de segundo ali como De La Cruz, ele já falou isso. E ele jogando nessa posição, ele foi muito bem contra o Corinthians, ele foi bem contra o Atlético Paranaense e foi bem na semifinal da Copa do Brasil. Ele jogando na posição de segundo volante. E a gente vai precisar dele ali porque o De La Cruz está lesionado. E aí a oportunidade dele, porque jogando nessa posição de segundo volante, ele fez os melhores jogos pelo Flamengo. Contra a Grêmio e companhia, jogando mais de meia, ele não foi tão bem, foi bem, mas não foi tão bem como jogando de segundo volante. Então, o Alcaraz vai ter a oportunidade de jogar na sua posição preferida. Jogando ali nessa posição preferida, eu acho que o Alcaraz tem tudo aí para arrebentar. Fazer um final de temporada importante e fazer jus, os 20 milhões de dólares que o Flamengo pagou, 2 milhões até a mais do que o De La Cruz. é quase o mesmo valor ali, mas é mais jovem e foi mais caro o Charlie. Meu amigo Charlie! Pois é. E a gente, inclusive, sabe aí que o Flamengo, então, se prepara para essa final aí de Copa do Brasil, para essa decisão de Copa do Brasil e eu já estava falando para vocês, tem esses jogos aí, né? Cruzeiro, no meio, entre um jogo e outro, né? O Flamengo pode ter que jogar duas vezes seguidas numa mesma semana em Minas e ainda depois, duas vezes, isso depende também dessa quinta-feira ali dos mandos de campo, pode ter que jogar contra o Galo também no dia 10, não sei se lá ou cá, e no dia 13, aqui no Maracanã, né? Mas a gente já tem falado disso aí, tem uma data livre aí da Libertadores para o dia 27, que aí eles podem estar ajeitando, mas depende aí, o problema é que o Galo, com esse 3x0 em cima do River, fica muito perto da final da Copa Libertadores, e aí não teria essa data do dia 27, é uma data liberada da Comebol, não teria essa data de 27 porque o Galo jogaria. Então, o Flamengo teria que jogar no dia 13, né? Contra o, às 20 horas, né? Contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E aí, nesse jogo, né? Que eu estava falando, nesse jogo, o Davidson pode reencontrar o Flamengo, mas aí não vai ter aquele ar de revanche que a gente queria enfrentar aí numa final, para a gente poder ganhar, né? Essa final contra o Davidson, nada contra, mas é só para ter aquela rivalidade, é importante, cara. Isso aí, o meu amigo Alex Gargalhada está rindo à toa lá. Acabou a luz aqui em casa, quanto é que foi o jogo do Galo, hein? Ele gosta de zoar, né? Cai na gargalhada, parceiro, gente boa. Vamos cruzar os bigode aí na final da Copa do Brasil. Então, eu vou trazer que o Gerson não treinou aí com o elenco, né? Se reapresentou, mas não treinou com o elenco do Flamengo, né? O elenco se reapresentou nesta terça-feira. E ele, de acordo com o VN Casagrande, ele jogou no sacrifício. A gente soube, trouxe isso aqui, né? E precisou de injeção com vitaminas e antibióticos na veia para poder participar do jogo contra o Corinthians. Foi fundamental, jogou bem pra caramba, né? Então, o jogador aí não participou aí do primeiro treino, mas a gente acredita que esteja em campo aí contra o Juventude no final de semana, tá, gente? É bem possível, né? O Alcaraz ali também jogando na sua posição ideal. O Flamengo precisa muito dessa vitória, porque se não, aí sim, a gente pode dizer que o campeonato acabou. O Botafogo empatou, acabou mantendo as chances do Flamengo, mas o Palmeiras ganhou, né? Daqui a pouco está todo mundo abrindo e o Flamengo tem que acordar no campeonato brasileiro, né? Olha, o Corinthians recebeu punição aí da Sul-Americana após a atitude contra o Flamengo. Importante a gente trazer isso aqui. E foi... Olha só. A punição na Sul-Americana é por causa do... Não foi da Comebol. Foi da polícia, né? Vou trazer aqui pra vocês, ó. A Polícia Militar de São Paulo puniu as organizadas do Clube Paulista após tentativa de invasão ao setor de torcedores do Flamengo no jogo da Neoquímica Arena agora. Então, a torcida do Corinthians já está sendo punida por tentar invadir aquela imagem que a gente teve deles tentando invadir o setor da torcida do Flamengo, que foram contidos e tal. Fora isso, ataques aos ônibus aí dos torcedores do Flamengo. Inclusive, lá no meu Insta, marquei o pessoal da Urubães aí. Quem puder ajudar, é só acessar lá. Urubães Oficial. Urubuz Oficial, né? Que eles estão precisando de ajuda, cara. Vários ônibus aí depredados, né? E não tinha seguro pra isso, não cobria pra isso. Então, quem puder ajudar lá, vai estar ajudando o pessoal rubro-negro que faz um trabalho muito bacana, tá? Então, punição aí justa, mas não tem mais espaço. Já falei, volto a dizer, não tem mais espaço pra isso no futebol brasileiro. E olha, os torcedores do Flamengo estão zoando, mas os corintianos ficaram revoltados com a curtida do Hugo Souza, né? Na postagem do Léo Ortiz, tá? Os torcedores aí ficaram do Flamengo zoando, né? Mas os corintianos, então, reclamaram muito, né? E aí a galera ficou aí na bronca com o Hugo Souza. Vários posts aí de torcedores do Corinthians na bronca aí, porque, ah, tá curtindo postagem? Os caras eliminaram a gente. E aí, cara, fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Tá com saudade do Mengão, né? Eu acho que os caras não vão pagar o valor todo lá, os 4,800, não, hein? Vai acabar voltando, mas eu acho que o Flamengo negocia o Hugo Souza e ganha uma grana. Aí eu já falei pra vocês que há interesse de clubes da Europa de pagarem até 3 milhões de euros, que é muito mais do que o Corinthians pagaria, os 800 mil euros que o Corinthians pagaria o Flamengo. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flabete. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.